Música Final de ano, época de comemoração. Na turma do IK, mais um motivo para celebrar a vida na companhia da família e dos amigos. Desde a sua fundação, funcionários e voluntários organizam uma grande celebração de final de ano com uma programação bem diversificada. Música Faz na base de cinco anos que eu estou fazendo voluntariado na turma do IK. E é gratificante para te ver essas crianças, essas famílias, pais, a esperança que eles têm, né? Que faz tudo para a melhora dos filhos. E, por exemplo, eu trabalho na biblioteca lá. Então, na biblioteca, a gente incentiva essas crianças a ler, a contar história, a eles reproduzirem a história. É muito gratificante. A gente sai de lá bem satisfeita. A gente se sente assim que a gente ainda tem algo a dar, né? A gente chega em casa mais aliviada porque fez alguma coisa para alguém. É solidariedade. Faz anos que eu sou voluntária, que eu comecei a voluntariar desde o CAC, né? Do Centro Apoio da Criança com Câncer. Aí eu fui indicada para ir no IK, que a gente ajudava a fazer artesanato, ajudar as mães para elas terem um motivo maior, né? Para ajudar as crianças. Aí, depois, eu dei uma parada e retornei de novo para ajudar na cozinha do IK, né? Então, eu sou voluntária na cozinha do IK. A gente faz almoço para as crianças lá. E é uma satisfação muito grande. Porque o pessoal acha que a gente está fazendo a caridade. E é eles que estão fazendo a caridade da gente. Olha só que bonito. A avó acabou puxando o neto também, né? O Vinícius, que tem apenas nove anos, é um voluntário da Turma do IK. Quero saber de ti, Vinícius. O que tu acha de estar participando desse evento? Bom, eu gosto muito de ser voluntário, brincar com as crianças. É muito legal. Eu já tenho bastante amigos, assim. E também, antes, quando eu não era, eu também já tinha bastante amigos. Depois, eu quis ser e eu pedi para a avó e ela deixou. E hoje em dia, eu sou quem eu sou. É o orgulho, né? É o orgulho da gente pegar e ver que é uma coisa boa. Porque eu acho que tu não deve pegar e dizer para as crianças o que tem que fazer. E sim, tu mostrar através dos teus hábitos para eles, né? Então, ele gostou daquela... Viu que a gente estava se sentindo feliz e que isso é voluntário também. Vim de cristãos, vim de a porfia e nos cantemos de louvor e nos de paz e de alegria. Graças a Deus já terminou o tratamento, né? É a primeira vez que a gente vem, que a gente consegue vir, porque da outra vez foi o que teve ano passado. Ela estava internada por causa do problema de garganta e tudo mais. Aí, dessa vez, a gente veio para prestigiar a festa. E a felicidade só, né? Só a felicidade. E a turma do IK, o que ela mudou na vida de vocês? Muito. É um apoio, né? É uma base, né? É um apoio para um momento difícil, porque no começo é difícil, né? O tratamento é difícil, é radical o tratamento. A gente não tem apoio, né? Assim... Aí, ali é uma família, a gente é uma família ali. A convivência. A gente conhece outros pais que passam pelo mesmo tipo de tratamento, da doença. E a gente ajuda, conversa, tudo e... Ah, é muito bom. A turma do IK é muito bom. E nessa época do Natal, assim, qual que é a importância de estar com a família aqui reunida, convivendo com outras pessoas? Ah, é bom, né? É muito bom. Ainda mais a gente já está fora do tratamento, né? É bom. Serve de incentivo também para os outros, né? Para não deixar a peteca cair, como a gente fala. Que é muito... Se tu não tem cabeça, se tu não tem psicológico, não adianta. O psicológico é que manda tudo. O porque... E escondendo no pão de mais? Que التي... E agora... E explanation para a Indonesia. A vida de quem vai ter sombra, é sombra como o barão. E daí o senhor correrão vai ter sombra como o barão. Então primeiro... Legenda Adriana Zanotto